Mais um vídeo, já que tá vendo um vídeo pra vocês de Rocket League Eu nunca gravei um vídeo desse jogo, por favor não me critiquem que eu comecei a jogar hoje Então eu não sou muito bom, já fiz um gol Então eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem Vou fazer algumas partidazinhas aqui Aqui, só espera Não sou muito bom não, espero que vocês gostem Então, bora lá Já? Ah, eu tenho a partida, ela já começou Vai ver quem tá lavado Ah Tá com isso Oh, oh Me tira Esse gol foi, oh Me tira Ah não, esse gol compra Tá Ah, não precisa ficar mais Já tá fazendo gosto Ah 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 O que é isso? Que boa! Tá bom! Super! É ele! Esse massa era bom! Nossa! Bolaço! Ih, ele aggou e ele ainda botou mais! Bora! Eita, ficou pro lado! Que topo! Bota um minuto! Bota ali o abraço, sei lá! Fala que não tem nem! Ah não! Quase! Estou muito perto! Não conseguiu! Chegou aqui! Ah, não tá preocupado! Nossa, nossa! Tem que ter segundo! Segura! Tentar de ter segundo! Segura! Não estou muito perto! Tenta de ter segundo! Segura! Tenta de ter segundo! Tenta de ter segundo! Segura! Foda! beleza caindo caindo FUCH! Prologração Pro-pro-gra-gra-ção coxa que é o errado mesmo É Prologração exercício não bosta eu não vou perder Eu não sei Não, não, meu Deus Não, não, meu Deus Que sorte Capeta Nossa Ele jogou demais Só que porra, a gente perdeu O cara deu um gol Vem Não, esse gol foi bonito Chegou e foi bonito, chegou demais Não é verdade Chegou demais Pô, quase que não chegou Eu queria essa coroinha, Rô Vamos pegar Tá Beleza Olha aqui, ó E Tá, ninguém deu pronto Então eu vou sair Minha inicial Aí eu começo outra Melhor Normalmente muita gente sai Aí se eu for, fico com desmatagem Cadê? Aqui no lugar Casual 3x3 Se vocês querem saber Como é que está lá Isso aqui é só ir na Epic Games Eu acho que vocês sabem, né? Só pra saber Só pra vocês saberem Se eu souberem Rocket League é um jogo tão difícil, né? Difícil pra caramba Então, nos primeiros é muito difícil Ai, que no meio O cara saiu O cara saiu Entrou É que eu não Seguiu Tá 1x0 Ele acabou de começar Não tem ninguém Nossa, é um bom Zão Você viu que não vai avançar não Você vai ficar aqui, ó Ai, meu Deus Anão Anão Isso, boa Eu vou pra cá Não, tô... Não, tô... Eu coloquei um vídeo Para a faca Pô, eu coloquei Aê, assistência, quase que eu não vou. Aê, peraí. Voltamos aqui para andar porque minha mãe está acostumada a jogar. Foi difícil dela ver, eu gostaria, então eu tenho que ajudar. Obrigada pelo buff. De velocidade, vai. Nossa, o ovo. Ah, eu virava que ia cair. Exatamente que eu não vou ver a minha cama. Nossa, quase. Não gostei não. Isso, boa, boa. Mas como? Boa, boa, lasta. Ai, 4x0. Esse cara joga demais. Boa. Essas vão. Essas vão da vontade, parece. Vamos lá, usar vão. O cara troca eu não vou, hein? Está bem, cara. Parece que tudo bate no início e é coisa gostosa. Tá bom, assim. Vai longe. Mentira. Você não vai gostar do celular na bola. Boa. 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 Olha isso! Assistência! Olha! Ainda deu uma fila no final Chaca? O cara joga demais Então..., Eu o que quis, eu estrapalhei Na verdade, o 어느 do almoço Na verdade, ela é elástico Boa, eu passei por cá, eu acho. Boa, eu passei por cá, eu passei por cá, eu passei por cá. Boa, eu passei por cá. Ah não! Eu vou chamar, eu vou chamar. Mentira! Quase que foi bom! Fé massa! Vou jogar! Põe! Nossa, ele deu! Opa, muito bom! Tá. Tá, bora ver. Os cabocinhos ainda estão prontos? Se dá... Ação está ali... quantinho cada ano... Ação está ali... Eu queira a caminando ocor prolung do... Ação está ali... Está ali... Ação está ali... Gostaria...